Sr. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Coelho, que praticamente deu uma aula aqui, mas eu tinha tomado, antes desse horário da aula do professor Rodrigo Coelho, eu tinha tomado uma outra aula, tanto quanto orientadora, esclarecedora, da secretária da Fazenda, Ana Paula Vesco, com a equipe que está aqui no sentido de trazer esclarecimentos. E eu quero só discordar do Rodrigo em alguns pontos, que para mim só negou, do meu ponto de vista, só negou, porque deixou de pagar, deputado Rodrigo Coelho, quando ela tinha, quando a empresa tem os créditos, mas ela tem débitos, ela tem débitos e maiores, e muito maiores do que os créditos, e que na hora de cumprir os débitos, ela utiliza os créditos indevidamente, porque a regra do Estado é, e continuará sendo, do entendimento que mesmo para o ativo imobilizado, a empresa precisa recolher o ICMS e, em cima do índice de 17, ela não recolheu. Ela tinha o débito e não recolheu o débito. Por que que não recolheu? Porque quando ia pagar os débitos, que ela reconhecia que era débito, ela descontava desses créditos, que para ela era crédito, mas não era crédito, porque o Estado entende que ela deve. E o Estado entende que ela deve, mas ela entende que não deve. E aí o que ela entendia que deve, ela ainda desconta aqueles créditos que ela achava que não devia. Então ela não pagou, ela ficou devendo. E em função de ficar devendo, o Estado observou essa diferença e multou. E uma vez tendo multado, ficou aí valores não recolhidos para o Tesouro. E aí, é o que eu ainda continuo questionando, e é outra diferença que eu vou ter do seu entendimento, é que ela deve, e deve muito mais do que quer recolher. É óbvio que a Petrobras não vai ficar de uma hora para outra, Guarim Zanon, boazinha, porque ela vai falar, tá bom, agora eu vou pagar tudo que eu devo e pagar à vista. Eu acho que não, não é assim. Então, se aceitou fazer esse acordo e que aqui o deputado Enivaldo dos Anjos, que até me espanta um pouquinho, quando passa a concordar, literalmente, com essa situação, e fala que é um acordo, um acordo e não busca a palavra, e é um acordo sim, é um acordo de leniência, que está sendo muito usado aí esse tema, acordo de leniência. E o que é um acordo de leniência? Ou o que é que vem a ser leniência? Leniência é tolerância com o ilícito, tolerância com o indevido. Por quê? Porque está tolerando e tolerando um setor determinado, deputado da Vitória. Está tolerando para um único setor. Eu penso que, assim como essas grandes, do setor do petróleo, deixou de recolher desse ativo imobilizado, eu acredito que possa ter outras indústrias, por exemplo, como padarias, que é uma indústria e que adquire equipamento para padaria e que tem uma nota fiscal e que é entendido do mesmo jeito, Edson. É 17% e é cobrado dela e um ou outro deixa de pagar, mas não está recebendo esse benefício. As cerâmicas lutam com a dificuldade no Estado, não tem esse benefício para a cerâmica. As sorveterias são indústria e adquire um ativo imobilizado. As indústrias de imóveis adquirem um ativo imobilizado e não estão tendo esses benefícios. Esse benefício está sendo exclusivo para um setor. Então eu vou imaginar que é interessante, sim, porque quando o acordo traz recurso para o Caixa do Tesouro no momento desse, eu já passo a entender que é interessante. Eu disse aqui que eu votei a favor da tramitação de urgência e acho que, assim como o deputado Anivaldo, e aí eu concordo plenamente com ele, acho que todas as matérias podem tramitar em caráter de urgência, até porque o relator pode pedir prazo para discutir essa matéria. Então pode tramitar em caráter de urgência e votei a favor da tramitação de urgência dessa. Agora, eu também imagino que pela complexidade desse tema, e acredito que a grande maioria de nós, deputados, ainda não dominamos isso, ainda não chegou, por mais que eu tenha pedido, não chegou aqui o registro da totalidade desses débitos, que é o que eu questiono, não é o que ela quer pagar que ela deve, ela deve muito mais. Mas eu acho que é importante, eu acho que coloca recurso no Caixa do Governo do Estado, eu acho que coloca recurso no Caixa dos municípios, mas fica um pedaço muito grande por colocar, que eu acho que precisava saber qual que é, e eu penso que devia dar esse benefício indistintamente e não unilateralmente. Muito obrigado.